É o Debarão Divino na conta e a gente vai fazer aquele ritual de sempre, sempre quando temos aí um personagem novo Nós fazemos a gameplay com ele, jogando sem upskill, jogando no modo difícil E esse vai ser o modo difícil mais cabuloso, porque eu estou no rank imortal E por isso vai ter uma temática diferente, eu não vou fazer uma live testando ele, tudo um E sim, as minhas primeiras duas gameplays eu vou trazer aqui pra vocês Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan, que seria Awakening Então antes de fazer essa gameplay, gostaria de mostrar a estratégia que eu pretendo utilizar com o touro inicialmente No mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo também, irei gravar jogando com ele tudo três Que vai sair algum dia aí no canal Então bora lá, esses aí são os status, eu consegui despertar três oitavos sentidos nele Só não despertei o upskill, obviamente, né? E é isso, vamos falar o que você perde, não pano as skills do Aldebarão Especulações, né? Que a gente vai ver isso em ação em gameplay Ele não deve ganhar muito shield, né? Porque vai ser aqui 20% do dano pífio que ele vai causar De 80% a mais 4% do PV máximo Aqui eu acredito que eu estou com boas expectativas Eu acho que é a única skill que realmente deve funcionar Mesmo 1, vamos tentar testar ela e verificar se ela realmente nível 1 vai funcionar, beleza? Tirar aí alguém do seu corpo e usar os combicos para apresentar para vocês Ele não vai proteger ninguém, né? Aqui está com a tradução errada, mas ele vai compartilhar apenas 10% do dano com a galera Transferir para ele, melhor dizendo E esse daqui também, você não conta contra-ataque Então ele não vai ter contra-ataque, porque ele só vai dar 1 Ele não vai ter shield, porque ele só vai dar o seu ataque base e 1 contra-ataque Então o shield vai ser pífio E ele não vai proteger geral Ou seja, ele só vai servir para usar o grande colisão suprema Eu coloquei armadura de efesto, porque ele não vai causar dano nenhum Mas eu pretendo usar víbora de chifres Provavelmente no vídeo dele, tudo 3 Ou sua versão final, que eu pretendo deixar talvez 4, 3, 3, 5 Vai ser víbora que eu devo jogar com ele, tá? Maximizar o dano Agora vamos para aquele PVP e apresentar para vocês também a minha formação É forte que esse vídeo eu estou gravando em live Então já fica o convite aí para vocês participarem da live também, beleza? Vendo a gente fazendo esses testes flopadíssimos Inclusive o Lores aqui no chat Está falando que ele também serve para outra coisa Para perder as estrelas Será? Olha que eu já ganhei com alguém jogando tudo 1 aqui Comandante Pandora Deu aquela mitadinha Quem mais que deu mitada aqui? Ah, eu não lembro, não lembro Yoga Divino, mito, jogando com ele tudo 1 Que inclusive meu Yoga Divino é 1, 2, 1 Vamos ver aqui Estou no banimento duplo Vamos banir Artemis Eu não vou usar Artemis, então vai ficar sem Artemis Artemis e Orfeu também Porque, sei lá, né, Orfeu também Então ele banir meu Alone Vamos ver com o que ele costuma jogar Aqui seria um time que se eu jogasse de Artemis Eu teria grande chance de ganhar Com o meu time de Shaolin, né, velho Esse time aqui que é o meu time mais utilizado Foi eu que banir Artemis, né Então beleza, esse aqui é o time mito Então vamos passar aqui a estratégia para vocês A estratégia é gerar muita energia Com o Kano, obviamente, o Kano é aquele gerador de energia Top Temos aí a Juni para proteger Ah, beleza Aí ele tem um Yoga Divino, velho O que ele vai fazer com o Yoga Divino Eu não sei Talvez eu poderia trocar a Juni aqui Para um Kain Na próxima luta eu vou trocar a Juni Para um Kain Ó, começamos bem Né, é porque o cara Ele está com medo de um Aldebaran Tudo um Cada um fica com medo Do jeito que achar melhor Então, beleza Na próxima vez eu deixo A mina ali ser sacrificada Ah, então vamos Pô, velho O problema é que está todo mundo protegido, né Vamos aqui nesse Xion mesmo Cara, para usar o que? A estratégia era usar o Grande Touro O Grande Chief Sei lá, já esqueci o nome da skill E finalizar com o Milo Divino Vamos ver se na próxima luta A gente consegue Já que o cara está com medo Do Torão tudo um, né Ele também é o Torão Divino Ele, eu pretendo dizer Essa formação aqui Que ele estaca Tanto o Rada Quanto o Milo aqui também, tá Ó, o Loris falou também Que o Aldebaran vai servir De box criatório É O cara não sabe O que está com os skills top E zero livros, né Beleza Já ativou ali Vamos Ativar aqui Só para Negociar ali Pelo menos o Algo Divino Jogando aqui na frente O que que acontece Vamos perder a Júnior agora, né Ó, beleza Ó, o Aldebaran Divino Ele está servindo pra caramba Pra quê? Pra ser alvo Da nossa turma Será que eu tanco? Eu não sei se eu tanco, velho Ah, deixa eu usar aqui a Júnior pra bater Beleza Não vai pegar o olhinho em outro O personagem Eu acho que eu vou dar duplo turno Pro Milo Divino aqui E aí eu não sei se vai sobrar Tiga de energia pro Rada, né Porque Vai ficar com dois de energia aqui Não, não vai sobrar De qualquer jeito Enfim Pra ver com o que que esse carinha aqui tá Tá de que mera, hein Ó, então vamos já causar aqui no Pra acabar com a cura dele Vamos lá As ataques em área Eu esqueci de banir Thanatos também, né Porque A zica do Thanatos contra o Milo Divino É Ele vai me espancar, ó Beleza, ele já foi Vamos sentar aqui no No Yoga Mas foi no cano Eu não queria que Marcasse o cano Ó, eliminou ali, ó Cara, Milo É isso, gente Milo é isso Sobre o tempo de energia ainda Isso acerta aí o meu carinha Ó, pelo menos ele vai ficar aqui imortal Ele vai causar um dano Eu espero Que ele dure para isso Pô, mas duplo turno não, né Duplo turno não, né Cara, você me ajuda aí, né Agora eu vou arrebentar ele também E é isso Eu acho que eu vou vencer, hein Ó, vamos ver o dano aqui Em câmera lenta do All Debt, hein Isso aumenta meu dano Que eu vou devolver contra você Acho que eu não vou causar dano Pra eliminar, não Ó o dano, ó 15 mil, cara Com todo mundo perecido Toma aí, ó Tanca, tanca aí, ó Quantos foi ali? 700 mil ou 75 mil? 75 mil, né Aí, ó, Lauren All Debt também serve para subir estrelas Cara All Debt é muita demais, véi Ó, o lance é Ele fica como o alvo de Skiff de gelo E ele serve também Para Dar aquele chutão no finalzinho Com todo mundo perecido Com todo mundo perecido Onde ele tinha o máximo do dano Que ele poderia causar Ele ainda bate 15 mil É Fantástico O All Debt Divino Inclusive, aproveita esse momento Depois de eu dar aquela mitada ali Com o All Debt Divino Deixar aquele moral com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Não quero enfrentar Não quero enfrentar Pô, agora é um banimento único, véi Acho que vai ser comandante Pandora, né Cara, tô foda Comandante Pandora aqui Vai quebrar como eu como Mas a gente vai usar a estratégia do Caim Desta vez Ah, eu ia colocar o Caim mesmo? Então, foda-se pro ser, cara Vamos pro ser Pô, dá-lhe pra usar até o Tanatsu Que intimidar o cara ainda mais, né Poxa, tá afimzão de usar o Tanatsu Mas vamos usar o Caim Porque o cara vai usar o Tanatsu, né É porque Eu não sei ver muita gameplay do Caim Então Eu não tenho muitas gameplays do Caim Então vamos fazer uma gameplay do Caim Aqui, ó Cara, peito e unha Temos ali uma Pandora já, né Vamos aumentar a velocidade aqui Olha, ele não usou a Pandora Óbvio, porque eu banhei Mas ele tá com o Tanatsu Deixa eu ver aqui Quem que eu vou tirar o shieldzinho Vamos tirar o shieldzinho do Shion Aqui Embora o Alonio Ele vai ficar possuído na rodada 2, né A gente tá prevendo que Será que o Alonio Ele fica com redução de dano? Não sei Agora tô na dúvida Lembrando que Essa é a primeira gameplay que eu faço Dual Devil Divino Fora dos duelos galácticos, tá galera Olha Acertou seu único contra-ataque da rodada Antes que foi Não sei porque Ah, não vi Mas qualquer coisa Vocês dão pausa aí Olha, voou meu Shun, véi Nada a ver Sayaku Pra quem que foi o duplo turno do carinha ali? Só pra ninguém, né Ele gastou aqui Beleza, meu combo ainda tá de boa Olha só Olha só Será que eu consigo eliminar esse Tanatsu? Acho que eu não elimino esse Tanatsu, né Será que eu elimino o Mil? Como você vai eliminar o Mil? Deixa eu tirar a borboleta dali Ah, tá de redução de dano Isso aí eu não sabia Então flopei Mas essa aqui era a estratégia, tá galera Tá, vamos ver aqui então Vamos continuar aqui Vamos ver se ele vai sacrificar a vida dele Puts, ele sacrificar Ó, sacrificou a vida dele, beleza Ainda sobrou energia pro meu Tanatom Então o que que eu faço aqui Ó, pro meu amigão aqui Ó, vamos dar uma outra dimensão aqui Vamos ver o que que acontece aqui Ó, agora vai dar uma zica, hein Vamos lá, Aldeba Dá um contra-ataque aí Beleza, bem feito Olha, esse dano Foi a mesma coisa que nada Como previsto Vamos ver se ele vai dar duplo turno pro Ayakus Só deu duplo turno ali pro Alone Hippie O que que ele pretende fazer ali Vou tocar de vida com alguém Ih, vai estourar o Hada É isso mesmo O cara vai jogar cabuloso aí, hein Vamos ver quantos com o Alone dele tá Tá legal O bom que os dois estão de redução de dano, né Ó, então a gente vai fazer essa jogadinha aqui, ó Só pra mostrar pra vocês mesmos Essa jogadinha que eu acho espetacular Ok, a gente vai bater aqui no Alone A gente vai tirar a arma dele também Só que aí não vai sobrar energia, né Pro meu Milo Aí vida segue Duas almas retiradas Duas almas retiradas dos corpinhos Ó, vamos lá Roca 100% Pô, não foi Roca 100%? Deixa que ser ridículo, Roca Isso aí, ó O Milo é muito bom Porque o Milo é isso O Milo sofre zero de dano Rebeta todo mundo Nossa, rebetou nada, cara Que loucura Ih, o cano virou lenda Vamos bater aqui em você Virou lenda Sobrevivi O importante é que eu sobrevivi Eu vou ser eliminado agora? Vou ser eliminado agora Mas eu sobrevivi É, dessa vez Não foi uma das melhores Oportunidades de gameplay Que nós tivemos Ó, valeu pela cura aí Ó, ainda não acabou, né Ainda não acabou Que a gente tem ainda O Milo aqui Eu não sei se ele vai Tirar a própria vida Ao atacar ali o Outro shieldzinho ali, ó Do Xion do oponente Mas Se ele usar a skill do Ajax Ele não usa o Alune Você decide Você decide, cara Ele decidiu não usar o Alune A gente vai Bater aqui, ó Tá, a gente teria a oportunidade Do Milo, né Mas dessa vez Não foi Bem sucedido Mas é isso Cavaleiros Amazonas Essa foi a gameplay Mita aí Do Aldeba Deu pra mostrar um pouquinho Do dano Do ataque dele em área Gameplay Do que que dá pra usar Com ele, né Que seria a estratégia De tirar a alma dele A única estratégia Que eu fui De interessante Pra usar com Aldeba Divino De qualquer forma Eu espero que vocês Tenham curtido essa vibe Aí De eu jogando Com Aldeba Divino Vencendo Com o personagem Tudo um Só vencendo Com o personagem Tudo um Você vê por aqui Vocês estão ligados, né Mais a metade Das gameplays Tudo um Você vê por aqui E eu vencendo A maioria delas, hein Então é isso Espero que vocês Tão curtido a vibe Do vídeo de hoje Para mais ver Que vocês estão ligados Vai ter alguns Indicados nos cargos Vou deixar inclusive Se eu lembrar A playlist de review Aqui do canal Que sempre tá na descrição Também Que você poderá conferir Os outros banners Jogando com eles Tudo um Se você tem curiosidade De verificar Gameplay de algum banner Tudo um Cola na playlist de review Que você vai achar Todos lá E até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau